Olha o cara dele! É uma dame, né? Você já ficou muito louco? Nem tudo vale a pena! Você sofreu? É a maior bruxaria! Estamos aqui em hashtag sem receita e trouxemos ninguém mais, ninguém menos que Johnny Hooker vem pra cá, premiadíssimo, a nova voz... A nova não, né? Que já tá aí, ó! É coisa de quase 20 anos, é isso, cantando? Ah, tem uns 15 anos já! Tá, gente! Ah, é o seguinte, você tá aqui vendo a minha cozinha industriálicas, te trouxe, te limpei, trouxe pra dentro de casa agora nessa hora já tá batendo aquela fome e aí o que eu vou pedir pra você? Esse programa chama-se... Hashtag sem receita Isso! Você vai fazer pra gente uma refeição! Meu Deus do céu! Você vai fazer uma refeição de surpresa, tá, gente? Como sempre, Johnny também não sabe nada assim como quem participa aqui não sabe. É verdade! Olha a cara dele, tem uma cara de jovem! Vamos ver... Eu pensei que gostei! Como é as aptidões... Imagina que eu vou cozinhar, eu tô aqui! Eu quero mais é que as pessoas cozinhem! Mas eu não sei fazer praticamente nada! É isso! Então, vamos ver como vocês se viram! A gente tem aqui esses lindos ingredientes, A gente tem outras coisas dentro de casa, ali no armário... Aqui a gente tem... Estou dando gritar um pouquinho, estou ansioso! Aqui nós temos temperos, aqui nós temos outros condimentos, azeites... Ali nós temos farináceos, temos ovos na geladeira... Deixa eu falar... Antes da quarentena, da pandemia... Como você se alimentou? Eu não sabia cozinhar! Nada! Nada? Nada! Você foi sempre mimadinho da mamãe do pai? A vovó! Madame, né? É, eu mudei pra São Paulo que só como fora, só comia fora! E aí eu só sabia fazer ovo mexido, omelete, olha lá! Jura? É! Aí agora eu sei fazer mais uma coisinha assim, mas é uma comidinha de almoço! Mas pode ser qualquer tipo de comida, Jorny! O que você acha ficar bonito na foto, no vídeo, que as pessoas vão poder fazer na sua casa? Eu sou muito limitado! Vamos pensar! Pensa em... Vou pegar o frango pra você, vou tirar dali, que já tá me dando desespero... Então vamos pensar que temperos você quer! Pensa em temperos! Como é que é? Geralmente eu faço o frango quando eu faço pra almoçar... Meu Deus do céu, eu posso pedir ajuda aos universitários? A hashtag sem receita! A gente vai ter que falar, vamos ter que falar... Daqui a pouco eu quero ver quando eu começar a fazer as perguntas... Eu posso ligar pra Erika... É, o frango que eu faço pra mim é... Com sal e pimenta! Sal e pimenta... A pimenta a gente comprou hoje, uma pimentinha do reino, né? Sal e sal, pimentinha do reino, sal e pimenta do reino! Sal no nosso potinho clássico de requeijão... Aí eu te descongelo... Tá! Boto num... Você tem alguma técnica pra ensinar pra gente de descongelamento? No microondas! No microondas, é isso? Tem que virar! Agora pega e vira a carne! Agora a gente tá fazendo um processo de descongelamento de frango... Eu achei que ele ia falar, vamos fazer um sanduíche... Mas não! Ele tá tendo uma iniciativa ambiciosa... Admirei! Quero ver como vai ser! Escolheu um arroz integral tradicional... Esse aqui cai fora! Ah, que vai de 30 em 30! É isso, gente! Então é isso! Você que tem em casa o frango que você comprou congelado... Pega ele... Tira o plástico... Põe no prato... Põe dentro do microondas e aperta a função jet de frost... Que nada mais é que descongelar! A opção tem 30 segundos! Depois eles fazem de 30 em 30 e manda você virar e vai tentando! Eu não tô achando muito prático, né? É, não é nada prático! Me conta dessa quarentena, Johnny... Como é que foi essa quarentena, a sua alimentação... Você surtou, Gato? Muito! Eu acho que eu quase abri a porta e atravessei pro portal... Pro próximo... Pro próximo nível! O que você fez pra não surtar pesado? Pilates, três vezes por semana... Jura? Aí aprendi a cozinhar um pouquinho também, né? Quando vocês vão vir aqui... Pra sobreviver... Ele tá contando pra gente um pouquinho desse processo de autocura... E aqui é o prato dele... Vamos chamar esse daqui então de... Frango da autocura! Frango da autocura! Frango da autocura! Ó, aqui eu tenho uma técnica pra ensinar! Ensina! Pra descascar o alho... Você coloca o alho assim... E aí bota a faca... E dá uns... Dá umas porradinhas no alho... Que aí a casca solta, ó! Olha, gente... Uma coisa tão simples que a gente nem lembra... Nem sabe... Eu realmente não sabia dessa... Pra descascar o alho... Vê como é que tá agora... Já tá agarraçando, né? Tá dando uma beleza... Deixa eu ver... Mas tá duro, muito duro... Tá duro ainda... Não, tá quente com gelo por dentro, tá bom? Então vamos botar mais um pouquinho, né? Então tenta botar um pouquinho na água quente... Na água quente, tá bom? A água não tá esquentando, não? Tá bem quente aqui... Tá... Põe aqui em uma água? Sim... Põe na água quente... Deixa um pouquinho... Assim? É... Primeiro o pânico... Depois... Depois você vai... Depois a gente vê como é que resolve... Você resolve os seus problemas geralmente assim? Tá aí uma coisa... Um questionamento... Pensa... A cozinha pode ser terapêutica... É... É... É um processo... Tô sentindo que vai ser mais... Slow food... Vai ser um... Não vai demorar muito não, eu acho... Ah, vamos ver... Vamos ver... Você consegue falar e cozinhar ou você fica tenso e... Não, eu consigo falar, mas aí eu vou falar mais devagar... Você pensa muito antes de falar? Às vezes não... Às vezes não... Às vezes não... Eu sou leonino, né? Mas assim, eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a canalizar melhor essa energia da raiva e da rebeldia, sabe? Nem tudo vale a pena... Escolher melhor nossas batalhas... Exatamente... Você fez uma, né? No teu primeiro disco... Os seus primeiros hits... Que tem essa característica raivosa e rancorosa... É isso que você diz? Você era... Que você expressava musicalmente? Você era daquele jeito mesmo? Não, eu acho que era mais uma rebeldia mesmo em relação a como o mundo... Como o mundo é... Como a gente se expõe muito na vida, né? Eu sou uma pessoa que sempre me expus muito... É demais... Eu já tomei muito pé na bunda... Você já tomou muito pé na bunda? Não muito... Gente... Olha... É coisa da identificação... Eu ouvi e falava... Gente, é isso... Tá vendo? Ele não entende... Porque ele... Quer sim que a pessoa prove dessa... Dessa dor que eu tô sentindo... É porque a tragédia... Ela é um artifício estético também poderoso, né? É realmente uma assimilação da sua parte externa... Mais externa do que interna... É uma pira estética que você gosta mais, né? É... Essa sofrência toda sua é muito mais estética do que... É mais uma criação, é... Que interessante, gente! Olha só... Eu tive, na verdade, eu acho que... Poucos relacionamentos, relações assim na vida... Tive algumas bem catastróficas... Mas eu acho que nenhuma... Ah, você teve uma catastrófica! Tem que ter alguma catastrófica, gente? Por favor! Tire tantas catastróficas! Não, a gente... É porque eu acho que a gente se... Também se apaixona por uma ideia... Por uma pessoa errada... É, por uma ideia errada... Uma idealização... Uma idealização... É porque a gente cresce, né? É tão bom crescer também, tipo... E se distanciar desse desespero... Sim... Na juventude... Na juventude... Tudo é... Ah, meu Deus do céu! Não tem um mundo! Não vai acabar com o mundo! Tipo, leva um pé na bunda e fala... Meu Deus! Eu não vou me recuperar! Eu nunca vou me levantar! E se levanta e a vida continua! Eu acho que essa coisa da pandemia também me fez botar as coisas em... Ponderador! Em perspectiva! É melhor, né? Recebendo estrela de Rock in Rio... Gente que fez turnê em Belim... Portugal... Espanha... Ah, tão bom! Nossa, Europa... Esse ano a gente não foi... Fiquei morrendo de saudade... É bom demais! Não é? É... Mas turnê na Europa a gente faz pra fazer, né? Porque ganhar... Não ganha nada! É mais pelo... É tipo fazer... É tipo fazer revista... Um grande canal... Revista de marca... Que você falou... Exatamente! Exatamente! Eu vi alguma coisa falando que você fazia um show que fazia referências a drogas... Você tem uma relação com drogas? Ele já foi muito louco? Olha... Eu não tenho uma relação... Diria que eu tenho uma relação com drogas ilícitas! Só drogas ilícitas? É... Meu negócio é a cachaça! Cachaceiro! É, eu sou cachaceiro! Mas então essa referência de show era da cachaçagem? É, da cachaçagem... Ai, eu adoro também uma cachaça... Cachaça não, eu gosto de vodka! Você pediu? Você já passou carnaval em si? Não! Morro de vontade de... Meu Deus do santo! Morro de vontade... Você sabe que tem uma rearmada... Eu sou meio reticente com carnaval, né? Por quê? Ai, não sei... Se é algum trauma de infância... Mas carnaval é a maior... É a maior bruxaria que o povo faz... É quando o povo se levanta nesse país... Uma vez no ano o povo se levanta e faz uma bruxaria... Que é sexo, é desejo, é alegria, é liberdade... Isso é muito mágico! Porque a gente é... Muito... É a cultura, né? Do coronelismo, do colonialismo... A gente aprendeu a baixar a cabeça... E aí quando o povo sai e fala assim... Agora é a nossa vez! É bonito demais! Afinal! Você usa o aplicativo de namoro? Uso! E agora... Como é que... Então é isso que eu estou falando... Você usa o aplicativo de namoro... Você não usou no carnaval? Não precisa, né? É, não precisa... Não precisa... Mas você já conseguiu namorar alguém... Através de... Ou só... Não... Encontros casuais... É, mais casuais... Assim... Eu acho o homem... Eu não sei se eu gosto... De... De... De que? De cabertinho? De homem? Gente! Bomba! 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 Eu gosto e tal... Mas eu acho... Meu Deus, eu acho... Eu acho meio cabeça de vento os homens às vezes... Assim... Não tem conteúdo... Não tem... Você fala as coisas... Meu cabeça de vento... Ah, não! É uma coisa que é só pra ir lá e... Te ouvindo embora, né? É isso, né? Bom... Você já namorou? Já... Nesses tempos que eu te conheci... Você namorou um bom tempo? Foi... Mas também deu erradíssimo... Deu erradíssimo... Você sofreu? Ah... Foi ruim... Foi ruim? Foi ruim porque eu... Me senti... Usado... Mentira... Avelações... Relações... Mas você sentiu... Usado... Mas foi consciente... Seus amigos falaram que você foi usado? Meus amigos me avisaram... Avisaram... Ah, não pior... Me avisaram... Que você não presta... Ah... Que apaixonado... Só o que interessa é viver esse amor... Era isso... Foi pra ele essa música? Não... Mas tem... Tem elementos... Tem elementos... Tem elementos... Eles... Eles avisaram e aí você realmente... Eu me senti uma chicada... Você não tem dificuldade em falar não na vida, Tia? Ah... Já tive... Hoje em dia... Mas de trabalho, né? Lições, né? Mas em relacionamentos... Você sabe falar não? Ah... Depende... Se eu estiver muito envolvido... Aí é ruim de falar não, né? Eu sou uma pessoa boazinha, assim... Apesar do... Apesar de não parecer? Não parecer... Você falou que agora... No seu novo disco... Que foi... Embrionando mais... Que você falou no carro, né? Tá guardando mais por causa da quarentena... Isso... Você vai trazer várias características daqui... Da megalópole paulistana... É... Não só sonora... De maneira sonora... Mas de maneira... De conteúdo, é isso? Isso... Comportamental... Dessa energia... Dessa energia... Lassiva que essa cidade tem... Essa cidade tem energia... Lassiva, eu acho... E vai ter então... Você disse que vai ter essa... Sensualidade aflorada... Vai ter... Na verdade... Quando eu estava... Pensando... Em falar sobre isso... Eu... Encontrei um livro... É... Que é um cult... É um... É um livro que... Inclusive... Você só encontra... Não tem nem mais nem pra vender... Tipo... Edição esgotada... É um livro que se chama... Orgia... Diários de Túlio Carella... Recife... 1960... Mas aí você foi pegar... Por que é esse livro? Por acaso... Por acaso... Eu estava lendo... Eu estava lendo sobre... Teatro... Em Recife... E eu achei que... Um grupo que fez uma montagem... Fez uma adaptação desse livro... E aí... Eu falei... Por que não fazer um paralelo... Entre... O diário dele... E o diário que eu escrevo... Enquanto eu vivo em São Paulo... Nessa época em que... Uma nuvem se forma também... Sobre as nossas cabeças... Que incrível, Johnny... Entendeu? Então é uma conversa no tempo... Tem alguma balinha pra cantar pra gente? Ah... Porque ainda falta muito... Ah... É alguma poesia... Uma frase... Solta alguma coisa... O disco começa com uma fala... Que começa assim... Quem sabe por que escrevo este diário... Por amor ao pecado, talvez... E acaba... Com uma frase que diz assim... E pela primeira vez na minha vida... A vontade de ser me abandona... E sou possuído... Pela vontade de viver... É sobreviver... É uma... É uma homenagem à vida... Entendi... Você já sofreu depressão? Tchau! 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 Tchau!